Folha Regional Web TV News Projeto de lei poderá dar incentivo à adoção de animais O vereador José Gonçalves Guimarães entrou com um requerimento durante a sessão da Câmara de Vereadores desta quarta-feira, dia 29, sugerindo ao Poder Executivo o incentivo à adoção de animais no município Em 2003 nós fizemos o projeto aqui, o PROBEM que institui proteção a cães e gatos de rua responsabiliza a Secretaria da Saúde, Vigilância Sanitária, Prefeitura Municipal sobre essa questão que é uma questão de saúde pública E eu fiz hoje, Jorge, um novo requerimento ao Poder Público a Secretaria da Administração da possibilidade de nós implantarmos no município para aquelas pessoas que adotam animais porque o fato de tu adotar um animal de rua para quem gosta de ir mal, tu estás tirando da rua um animal que está sofrendo esse animal pode causar problemas à sociedade com transmissão de doenças em contrapartida ao município oferecer um desconto no IPTU para essa pessoa por ela estar tirando das ruas um animal, dois ou três é uma contrapartida do município e isso em alguns municípios do nosso estado já vem ocorrendo eu como sou vereador não posso fazer esse projeto de lei aqui porque envolve orçamento e nós vereadores não podemos desenvolver projetos que mexam no orçamento do município sim, só o gestor, o poder público pode fazer por isso eu fiz esse requerimento para desenvolver esse estudo nesse sentido Vereador, não teria que fazer a primeira colocação dos brincos nos cães? É claro que esse estudo vai envolver todo um trabalho do município quando rastrear esses animais ou com brincagem ou com chip e agora com o PROBEM, aprovado um projeto meu de minha autoria em 2003 com esse programa, com esse recurso o município já pode colocarem nesses animais de rua, no caso uma brincagem, como é colocado nos animais maiores, através das cidades que é um programa estadual ou um chip no animal para ser rastreado esse animal e em contrapartida o município oferecia um incentivo no caso um desconto do IPTU Na sessão ainda foi aprovada em segundo turno por unanimidade de votos o projeto que delimita o zoneamento do perímetro urbano no município Uma indicação do vereador Braz Crescêncio solicita a roçada nas ruas do centro do distrito de Olho d'Água e as pinturas das faixas de pedestres Mário Goulart Ferreira está solicitando informações sobre a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento que comanda as concessionárias que prestam serviços de distribuição de água no município O Edil quer saber se as prestadoras de serviços estão com todas as obrigações em dia Qual a base do índice inflacionário adotado para a aplicação das novas tarifas e se estes aumentos estão sendo gerados pelas concessionárias ou pelas agências O Poder Executivo tem 30 dias para responder as questões José Gonçalves Guimarães pediu melhorias na estrada do bairro Morro da Cruz em direção ao Boa Vista O vereador Alício da Cruz Bittencourt pediu uma homenagem para o senhor Vilmar Bernardino pela realização do torneio Vaca Mecânica na Comunidade de Carioca Sérgio Bittencourt foi proponente de uma moção de congratulação a empresa Cibelco e vários profissionais envolvidos no projeto de conservação da biodiversidade denominado Volta à Vida O vereador Antônio Gonçalves Pacheco quer mais transparência quanto aos gastos com as empresas que prestam serviços de iluminação pública no município bem como a arrecadação com as taxas aplicadas Eu vejo no município que tem muitos problemas Conversei com um dos que prestam serviço na iluminação e ele disse que o recurso que a Celeste manda para a sua empresa é pouco, que não dá para manter A Copa e Aliança é pouco que é a Eletrofox lá que faz o trabalho aqui é a EletroSat que faz a Sergal e a Celeste Então acho que tem que ver o valor que o consumidor paga que não é pouco de iluminação e se o valor que a Celeste repassa para essas empresas se realmente é pouco se o problema está na empresa ou a Celeste deveria ter um controle para que soubesse quanto é consumo para a Celeste cobrar e não tem esse controle Então acho que o consumidor paga nós aprovamos uma lei aqui até um aumento nas tarifas e o que foi pedido e os vereadores quase todos aprovaram e agora tem ponto tem rua inteira que está faltando iluminação que diz que o recurso é pouco para manutenção Então acho que tem alguma coisa errada não é ANDREW будут De facto Isso é muito importante que está faltando E zoa